Olá, eu sou a Daniela Foios e eu tô aqui para fazer um vlog, mas esse é o primeiro vídeo que eu vou postar, eu acho. E eu vou na casa da minha tia e eu vou mostrar, eu amo me preparar. Aqui tá muito barulho, esperem que eu vou fechar a porta. E já fechei, então eu tô com trancinhas para o cabelo esticar. E eu vou desmachar porque eu não quero ir assim. E eu vou fazer dois puxinhos, então eu vou gravar os três puxinhos que eu vou fazer. E já, eu volto. Tá aqui com a minha maninha, porque ela estava chorando, então eu não posso me deixar sozinha. Então vamos a isso. Eu vou pentear o meu cabelo, como vocês podem ver, meu cabelo é pequeno. Mas aí vai sair dois puxinhos, já vai. E eu vou começar a pentear o cabelo e vou usar a saluline, recomendou. Então ficou assim. Minha mãe é que me penteou porque eu não sei. Eu não chego atrás. Então, tá assim. E vamos riscar. Agora eu já risquei bem. Minha mãe não estava bem riscada. E eu vou pôr já acabou, basicamente. Eu vou pôr ele no meu cabelo. Para não secar. E a minha irmã está aqui porque ela não conseguiu ficar sem mim. Hoje, já, agora, vou pôr. Já não tenho gel, mas tenho um fixador. E eu depois volto, quando eu já ter feito, quando eu já fazer, eu não sei o que eu estou a falar, mas quando eu já acabar de fazer o puxinho, sim, disse mesmo. Quando acabar de fazer o puxinho, eu volto. Ficou assim. Ficou assim. Aqui está muito barulho, eu estou na varanda. Mas como sabem, estamos de quarentena mesmo. Mas vamos almoçar na casa da minha tia. Vamos passar a tarde. Esse ângulo é muito podre, mas é assim. É assim, conforme ficou, o meu puxinho. E eu também queria falar para vocês me seguirem no meu like, que é a Daniela Foyos. Seguindo da minha irmã, que é a Laura Foyos, do meu irmão Jorge Foyos também. E aí, também eu tenho a minha irmã bebê, que vocês viram, é a Aline Foyos também. E aí, deixa o like, tá? E aí, só não sei se eu vou conseguir gravar por outros fones, é do meu pai. Mas acho que eu vou gravar no Zaino, não, tá? Eu não sei. Vou gravar alguns likes, depois, se der, eu volto. Estamos no carro. Consegui gravar. Olá, voltei. E eu já estou na minha tia. E eu já estou desde há muito tempo. E eu não consegui gravar porque o telefone ficou sem carga. Então, é isso. Eu pintei as unhas, mas ainda não pintei a outra mão. Quem vai me pintar vai ser... Eu não consigo pintar nessa mola como sai do ato. Mas nessa saiu mais ou menos. Você me lembra de distância, né? Só para pintar, eu já fiz muita besteira. Então, eu não consigo gravar porque nós fomos para a loja. Então, esse foi o vídeo. Eu sei que já não iria pegar mais meu telefone. Mas estou aqui Com a minha chata Ela não me pintou a unha Me pervocaria Então eu aqui pintei, tá? Eu fui engarnar Deixa só Tchau